Mestre quero ser e sei que vou poder No caminho da vitória vou escrevendo a minha história Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass e sei que vou até o fim Ser o melhor de Leste e Oeste Só tenho que acreditar em mim Pokémon Fala pessoal, bem-vindos ao Kenocas Games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Platinum Sim, amigos, continuando aqui a nossa aventura por Sinoa No vídeo passado então, nós conseguimos enfrentar Minuthorton O líder, entre aspas, da Battle Factory Conseguimos derrotá-lo E hoje nós vamos fazer mais um desafio aqui Na Batalha da Fronteira Eu estou falando dele Do desafio que é aqui embaixo, né, do primeiro que a gente fez Quando enfrentamos a menina argenta É bem aqui, ó, deixa eu vir pra cá Acho que é aqui, ó, pronto, ó É a... Castelo de Batalha O Battle Castle, meus amigos E esse daqui é um dos desafios mais curiosos entre os que a gente encontra aqui na Battle Frontier, né, a gente vai vir aqui, a gente vai poder falar com essa pessoa aí, né, a atendente clássica da Battle Frontier E ela vai perguntar se a gente quer fazer batalhas single ou duplas, né, pra poder enfrentar o líder, né, na verdade são mais do que um líder, né, isso eu vou explicar depois pra vocês A gente tem que ir em batalhas simples Então vamos lá Single Battles E os pokémons que eu vou escolher pra gente fazer hoje vão ser, deixa eu ver Cara, acho que o Ayoria seria uma boa Vamos colocar o Ayoria A gente pode botar também o Bruce e o Guy É, acho que as minhas opções são essas mesmo Ayoria, Bruce e o menino Guy em campo pra gente fazer este novo desafio da Battle Frontier Vamos salvar aqui o game rapidinho, né E cara, eu tô muito contente, cara Porque a Battle Frontier de Sino, apesar de ser mais curta do que a Battle do Emerald, né É bem legal, cara Tem desafios bacanas, tem novidades muito legais Então na minha opinião vale sim a pena Olá, este é o Castelo de Batalhas Meu nome é Dorot Sou responsável por receber as pessoas em nome da Senhora Caitlyn Primeiro, você precisa pegar os itens que seus pokémons estão segurando Eles serão devolvidos quando você for embora do castelo Bem, aqui você tem 10 pontos de castelo Que você só pode usar aqui Eles são pra você, pode ficar Faça a sua escolha Ok, a gente pode então utilizar esses pontos, né De batalha pra a nossa equipe e também para usar contra o oponente Se eu escolher aqui equipe A gente pode aumentar alguma coisa que a gente tem no nosso próprio pokémon, né Como curar, emprestar um item pro nosso pokémon e por aí vai A gente também pode usar isso pra ver os dados do pokémon adversário, né Por exemplo, aqui nós temos os 3 pokémons adversários A gente pode ver qual é o pokémon que se trata Qual é o nível deles e alterar, né E também examinar os dados do pokémon Eu não quero fazer isso, sendo bem sincero E colocar um item ou mesmo recuperar o pokémon só depois da batalha Então vamos lá Simbora e vai para a primeira batalhinha Não sei do que se trata, até ali, ó Essa ali é a Caitlyn, né A princesa que vai ficar olhando as batalhas quando a gente for aqui E vamos enfrentar aqui a senhorita A senhora aí que vai aparecer pra gente enfrentar ela O que é que ela tem pra nós? Ela tem um Gible, ok Giblezinho level 50 Ele tem vantagem, né, em questão de... De... De tipagem, né, porque ele é ground Não tem problema Vamos lá então aqui a mastigada Eu mudei alguns movesets aqui dos nossos pokémons Eu adicionei o Thunder Wave Aqui no Ioria Porque ele vai ser muito útil Quando a gente for enfrentar, por exemplo, pokémons Que precisem ficar paralisados Isso é realmente útil E também aproveitei pra colocar também o Toxic No Infernape E também eu acho que no Tungrowth, né Nossa queridíssima Palmon Olha só o Corfish 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 Olha aí quem apareceu Toma então uma faiscada na cara Um pokémon lá de... De Rowan, né Cara, eu gosto muito do Corfish, cara Foi um pokémon que eu amava ver Lá no anime, né Quando o Ash capturou um Beleza Corfish faleceu O Ioria vai garantir a vitória de todo mundo aqui Vamos ver Mime Jr Olha só Acho que o Mime Jr morre com uma mastigada, né Até porque é um golpe muito poderoso E o ataque físico do Ioria é muito alto, cara 171, se eu não me engano Faleceu, rapaz Ok Easy peasy Pior que eu nem vou ter que utilizar os meus pontos, né Eu até pensei Não, vou levar aqui um dano E vou acabar tendo que usar pontos Mas não Eu derrotei a primeira batalha de boas E no caso, né Quando a gente derrota alguém A gente ganha pontos, né Com isso A gente ganha 29 pontos Isso é muito bom Pontos do Castelo Que a gente pode utilizar Pra ver os pokémons adversários Pra curar os nossos próprios pokémons, né Exatamente A gente pode usar aqui na nossa equipe Ou mesmo pra usar os oponentes Eu vou usar aqui rapidinho, então Vamos ver esse daqui, por exemplo Ver o nível Alterar o nível Eu quero alterar o nível Pra menos 5 Vai custar 15 pontos Eu vou usar aqui só pra ver do que se trata, né Diminuir pra 5 E é só isso, cara A gente usa E depois a gente vê Então Vamos fazer o mesmo esquema que a gente faz nos vídeos, né Eu vou pular para a última batalha Antes do final E aí quando eu estiver lá Eu volto Beleza, pessoal? 6 horas e meia depois Beleza, pessoal Chegamos aqui, então Na sétima batalha A última batalha desse primeiro round, né Vamos, então, continuar Nós temos 138 pontos Até então A gente pode recuperar nossos pokémons Por exemplo, aqui o menino Aioria Mas o que eu acho que eu vou fazer É subir o nível Do menino Bruce Porque ele está Com pouco PP De Earthquake Então eu acho mais útil Realmente fazer isso E a gente pode agora curar Menino Aioria, né Aumentar a vida dele Assim A gente não vai ter tantos problemas Caso ele acabe falecendo, né A gente vai poder pelo menos tirar alguns hits Dessa última batalha Vamos, então, aqui E ver o que é que dá, né O que que nos aguarda Nessa última batalha Chegou aí um cara De que luta Karate Será que ele vai ter pokémon lutador? A gente descobre juntos Vamos lá, então Ele tem 3 pokémons Ele começa, então, com a Chancey Um pokémon Muito, mas muito chato Porque tem muito HP É tipo a Blissey, tá ligado? Que a gente enfrentou já na Battle Frontier Chato pra dele Mas depois, vamos lá Divinando o ataque dela Vamos, então, usar aqui Thunder Wave Só pra ela não poder É... Encher muito o meu saco, né O Do Usou defesa fechada, né Vai aumentar a defesa física dela Eu vou tentar usar o Shock Wave Pra ver quanto é que tira, velho Porque Ela tá aumentando a defesa física Talvez a defesa especial Não seja tão boa assim, né Vamos ver É, a defesa especial dela é muito boa Tranquilo, então Vamos colocar o Gag, né Em campo O Gag, ele tem Brick Break Tem Close Combat Então Vai facilitar muito a minha vida Sendo bem sincero Ok, de boa Você tá paralisada, minha filha Então, usar aqui o Brick Break sim Na verdade, um Close Combat E assim, deve Tirar um bom dano, né Da Chancey Vamos ver Vamos lá, Chancey Você pode falecer É, vai Eu confio no seu potencial de morrer Vamos lá Vai morrer, minha filha Morreu, rapaz Aí sim Super efetivo Demorou porque realmente A Chancey tem muito HP Que vai mandar o que agora? Um Gligar Mandar um Gligarzinho da massa, rapaz Beleza Vou usar então aqui o Lança Chamas Só pra ver quanto é que tira, velho Porque se não me engano Vai tirar bastante Porque o Guy, ele tem um ataque especial muito alto Não matou Mas deixou Burned Perfeito Perfeito Ele usou Fosso de Areia Mas errou E ganhamos, né, cara Tranquilamente Menino Gligar já faleceu Vou usar aqui só o Brick Break sim pra matar Não vai tirar muito, né Não é super efetivo Mas é o bastante pra matar Menino Gligar Beleza Vai mandar o que agora, rapaz? Que lava Olha só O grande que lava que a gente teve na nossa série do HeartGold Se você não viu Cara Vá lá assistir Porque foi uma série maravilhosa, cara Amei E o que lava já faleceu Porque Brick É Close Combat, né, cara Close Combat é muito roubadinho Já faleceu e vencemos, né O primeiro round Aqui da Battle Castle Foi bem de boas Derrotamos Ele vai dar pra gente, né Uns pontos Ok Vai dar pra gente 27 pontos Tranquilo E com isso, né Termina esse primeiro round de batalhas Eu não sei se a gente sai, né Do Battle Castle Depois a gente tem que voltar, né Não, obrigado Você venceu 7 batalhas Pro seu esforço, Victor Agora vai ficar com esses 3 pontinhos, né Battle Points Que a gente pode usar pra conseguir golpes E por aí vai, né Ok Vai salvar o jogo E assim, né Agora a gente tem que voltar Lá pro começo Fazer mais 7 batalhas Depois mais 7 batalhas E aí Depois eu volto Com a grande final Enfrentando, né Os líderes aqui Da Battle Castle Já volto Mil milhão de anos depois Beleza, pessoal Voltamos aqui Derrotamos o sexto oponente No terceiro round E com isso, né O Darat chega pra gente e fala Victor Meus parabéns Você merece elogios Por ter conseguido chegar até aqui A dor do castelo Quer que você enfrente O valete do castelo Aceita o desafio? É, claro, meu irmão Tamo aqui, né Simbora e vai E agora a gente tem 236 pontos, né Um número bem alto A gente vai poder utilizar Nos nossos pokémons, né Eu vou querer primeiro Curar aqui o Aioria Eu vou curar também o menino O menino Guy, né Também, bastante Eu acho que eu vou colocar também Umas Berries, né Na gente A gente tem 100 pontos ainda Eu vou Colocar aqui Berries, tá ligado? Descongela Envenenado Eu vou colocar essa Citra Acho que é o melhor Se fazer Sendo bem sincero Vamos colocar então Essa Berry Nos nossos cages Pokétil Monsters Que eles vão ter Como se defender melhor Durante a batalha, né Agora A gente vai no oponente Porque a gente pode sim Modificar, né Os status do nosso oponente Eu quero ver aqui Os pokémons Empoleon Legal Empoleon é bacana, velho Roundoon Um pokémon lá de Jotô E o último pokémon deles Qual é? Staraptor Ok Staraptorzinho Eu vou querer diminuir Então O level dos nossos Dos pokémons Dos nossos adversários De boas Vamos então diminuir Aqui também A gente só pode diminuir Uma vez, pessoal Se você tentar aqui Diminuir novamente Ele vai dizer Que não pode, tá bom? A gente pode ver Os dados desse pokémon Mas a gente não pode ver Os movimentos deles Teria que aumentar O... A pontuação, né Então Tá de boas Vamos então Em direção à batalha E ver no que é que dá, né Vamos entrar aqui no campo Ok Chegamos aqui no campo Vai chegar o Darat, né É ele que a gente vai enfrentar Olá Eu sou o Darat Como você sabe Mas eu sou conhecido também Como o Valete do Castelo Minha chefe A senhorita Caitlyn Não gosta muito de perder Mas por algumas razões Que não posso divulgar Ela não pode batalhar Sendo assim Eu irei batalhar no lugar dela Me sumestimar é tolice Sou muito mais forte Do que aparento Enguarda Ok Vamos lá enfrentar então Darat Que vocês podem ver aí Tem a Caitlyn Ao lado dele, né Mas ele vai Ele meio que batalha Por ela também, né Então vamos lá Ele vai começar com Empolion Um pokémon lindão E que realmente Faz sentido, né Nesse cenário Do Battle Castle Já que ele tem Uma coroa Na cabeça Então vamos lá Enfrentar Empolion Eu vou começar usando aqui Uma faísca Para ver quanto é que tira, velho Eu acho que vai tirar Um dano considerável até Espero que sim Vamos ver Vai tirar bastante Tirou bastante até Vai matar? Uh, por pouco, cara E deixou paralisado Perfeito, cara Usou desmoronamento É um golpe É um golpe que não vai tirar muito Ainda bem Eu vou usar Shockwave Ah, usou Aquajet Ok Pode usar Aquajet, meu filho Não vai tirar muito Tá de boas A Iorazinho Garante com o Shockwave Da massa Faleceu Menino Empolion Ok O primeiro já é Elvis Empolion Um pokémon que eu gosto Para Dedell Na verdade Todos os iniciais De Sinnoh Eu sou muito fã Ele vai colocar Então o Round 1 Em campo Um pokémon que eu gosto Para caramba Seria o meu pokémon De fogo Se eu não tivesse Utilizado O Typhlosion Na série do HeartGold Ok Colocar aqui o Bruce Em campo Vai usar presa de fogo Pode usar à vontade Meu filho Use aí as tuas presas de fogo Não vai adiantar muita coisa Até porque Earthquakezinho da massa Já garante o resultado Eu não sei o certo Se o Haldun Ele tem uma defesa Muito alta Eu acho que não Talvez ele não tanque Esse Earthquake na cara Vamos lá Até porque o Bruce Tem um ataque físico Muito alto, né Tem isso também A gente tem que levar Em consideração Vamos ver Matou Por um Rapaz Por um Não creio De boas De boas Minha filha Vamos lá Então aqui O Arrow Ace Ele usou Reverse Reversal Vai tirar muito Será? Vai matar? Vai não É porque é um golpe Lutador Também Não adianta muito Recuperamos aqui Nosso HP Com a Baron Que a gente tem Arrow Ace Cara De boas Derrotamos o Haldun Easy Fucking Peasy Meus amigos Agora é a vez Do Staraptor De vir Nos enfrentar Beleza Eu vou começar Então usando aqui Um Ele usou Double Team Não tem problema Use aí a vontade Meu filho Eu podia até Colocar logo O nosso queridíssimo Amigo Ayori Em campo Mas eu vou querer Tentar pelo menos Usar um Send Attack E depois Usar o Shock Wave Já que ele está usando O Double Team Ok Acertamos um Send Attack Muito bom Vai ser bem útil Sendo bem sincero Vamos usar mais uma vez Olha ele está Bufando o Double Team Que loucura Que loucura Eu estou com medo Será de usar Aquele golpe Esqueci o nome Close Combat Porque o Staraptor Tem Close Combat Ele pode acabar Matando O nosso queridíssimo Ayori Vamos colocar logo Aqui em campo Acho que ele não vai conseguir Me acertar mais não Já com dois Send Attack Vamos lá Vamos diminuir Então o ataque físico Dele Isso é bom Ele usou Return Ele conseguiu acertar ainda Caraca Mate não Por favor Não mate Beleza Não matou Está de boas Vamos recuperar um pouco Do nosso HP Com a Barry Né Belezinha Agora é a hora do Shock Wave Errou o golpe Perfeito Shock Wavezinho Super efetivo Não dá para errar Então eu acho que vai tirar Pelo menos metade Né Já que a diferença De level é alta Ok Vai matar Não Por um Rapaz Usou Return Não é para matar Cara O Ayori aguenta Esse Return Aguenta não Aguentou Rapaz Olha isso Ayori Tu garantiu Meu irmão Aí sim Aí sim Staraptor Derrotado Até essa Não Ayori É um leão Ele é um elétrico Meus Pokémon Fizeram tudo O que era possível Não foi culpa deles Tira o chapéu Para você Mas você não usa chapéu Darat Enfim Vitor Está claro que seu talento É fora do comum Eu usei toda a experiência Nobreza da minha profissão Mesmo assim Não fui capaz De te derrotar Não fui capaz De resistir Contra suas inspiradoras Mabilidades Só me resta Tentar me desculpar Com essa Eurita Por minha fraqueza Vitor Por favor Retorne ao castelo de batalhas Ficaremos encantados De desafiar novamente você Ok Ele vai dar pontos Para a gente não? Ok Darat Entrega os pontos Foi justo Sensacional Vitor Foi a vitória suada Não foi? A senhora da Caitlyn Me ordenou Que te entregue 24 pontos Ok Obrigado E com isso A gente vai poder sair Aqui do Battle Castle Ele vai perguntar Ele vai perguntar Se a gente quer Não Ok Ele vai dar os pontinhos Para a gente 20 pontos De batalha Para a gente poder Gastar com o item E por aí vai Isso realmente é útil E é isso Vai salvar o game E com isso Pessoal A gente termina Mais um vídeo Da nossa série De Pokémon Patino Já que a gente vai conseguir Agora Mais um item De recompensa Por termos Finalizado Mais um desses locais Da Battle Frontier E como eu ia dizendo Eu espero é claro Que vocês tenham curtido Mais um vídeo Da nossa série De Pokémon Platino Se você gostou Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Para quando o vídeo sair Você já vai recebê-lo E pô Comenta aqui embaixo Se você já tinha derrotado Aqui As pessoas do Battle Castle Se você curte Esse modelo De conseguir pontos Gastar pontos Com alguns itens Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível Compartilhe esse vídeo Com as pessoas Que você tem em volta Para que a comunidade Desse canal Se torne cada vez melhor Então é isso Eu espero é claro Que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário Que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau